O que é mais estranho é que, para viajar para Guajira, tem uma atenção grandíssima da imprensa de Aruba, para que a Europa Europe Meets América, que, by the way, Guajira tem uma participação de 72 pessoas e uma delegação mais grande, que é bem encabeçada pelo que o governador Kiko Gomes e também o alcalde Rafael Ceballos, também tem uma grande exposição. No momento em julio de 2012, também tem uma exposição grande, na qual a media colombiana e também a media se roubam, mas depois, no momento em que a gente se saia do dia 5 de maio de 2013, a prensa roubiana tem uma maneira de uma quietude. O governo de Aruba também tem uma quietude. Nenhuma gente não tem nada mais. E aí, bota a mira, que até a BBC está a papia, que é assunto aqui, e não tem nenhum solo artículo da imprensa para explicar o assunto aqui na Aruba. Anteore, não me diz, senhores, para que o governo de Aruba tem um silêncio hermético, para que o governo de Aruba não tem um memorandum de understanding aqui, como não o afirma, para que a maneira de uma estabilidade está um grupo extenso. E, bota a mira, o embajador de Reino também na Colômbia, que explica-nos que está um grupo extenso. Então, para o país de Aruba, como promete-me ser presidente, vou me dizer para explicar o povo, de novo dia a cabo, vou me dizer para explicar o povo, que está o benefício de essa aqui, e com a cooperação aqui, que vai tomar lugar. Mirando isso, promete-me que essa aqui vou dedicar uma quantidade de atenção, de energia, viajar a bairro, vindo, 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 até Kiko, na Riba, Kiko, Sera, e tem ainda nenhum jeito que não sabe Kiko da Kiko, com Kiko Gomes. Abre? E tá, será, é a acusação, não está, nós tudo a mira, com a imprensa de Colômbia, da SIGI, Borda, Arriba, é notícia aqui, não? E pensei, ora, me tem que dar a falta de bolsa, não, aqui na Aruba também, para por assim, como prensa, aceitar a responsabilidade, a assumir a responsabilidade, de também, dunas, na aporte, para explicar, Kiko está pasando, que não, posso não esquecer, tá, uma maneira de dizer, tá, uma cooperação intensiva, nós, tá, vai, tem, ora, e, na, na, com Guajira, qual, a Riba, Suma, está bom, pero, ora, com um dia, ator, que, tá, vai, firma, com o botão, em cada tipo de coisa, aqui, na, a domina, quer, ora, e, na, na, cada um de nós, uma luz, me descende de nossa cabeça.